Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoriemini, eu sou maluco por Game Boy e hoje, como quase todos os dias, é um dia especial pra mim porque eu vou abrir meu segundo Flash Cartridge Flash Cartridge é um cartucho Flash, traduzindo, ele é um cartucho que pode adaptar uma entrada de cartão microSD pra você conseguir instalar jogos ou programas dentro do seu Game Boy Color, por exemplo Esse é o meu Game Boy pessoal que eu mais uso, é um Game Boy Color, eu chamo ele de Game Boy Crystal Clear porque tudo dele é transparente, até a caixinha de som, olha, dá pra ver através dela O cartucho também é 100% transparente e esse cartucho é da Easy Flash É uma marca de cartucho Flash, como eu falei antes, bem famosa e uma das mais populares com preço acessível Vou deixar o link desse daqui que é o Easy Flash Junior na descrição Quem quiser comprar ou dar uma olhada, ver os reviews que tem ali no AliExpress Recomendo muito essa marca Mas antes da Easy Flash existia uma outra marca chamada EverDrive EverDrive é uma marca bem famosa de Flash Cartridge E eles já criaram cartucho pra vários jogos do Super Nintendo, Mega Drive, um monte de coisa mesmo E eles tem também pra Game Boy Color e pra Game Boy Advance O que acontece é que eles não patentearam o nome da marca Tem um monte de cartucho Flash pirata chamado EverDrive, bem parecido com eles E é o caso, na verdade, EverDrive, os cartuchos, na verdade, são muito caros É coisa de 700, 800 reais pra mais, assim, 1000, 1400 Então, o que eu fiz é que eu comprei um pirata deles Tinha um review no AliExpress que dizia que era equivalente ao modelo X5 E agora eles estão no X7 Eu acho que não teve X6, foi do X5 pro X7 Eu falei, ah, se tá equivalente a uma versão anterior Eu acho que vale a pena pra gente testar Eu pensei em pegar um outro da Easy Flash IT2 Porém, pela ciência, né, porque eu quero descobrir se é possível O que que é possível, o que que é capaz de fazer com esse outro tipo de cartão Eu comprei um diferente Apesar do preço, tá bem semelhante Esse acho que foi 180 reais e esse foi 210 reais, coisa assim Sem mais delongas, vamos abrir aqui esse pacote Caixinha simples, mas bonitinha Ele abre aqui assim É, bem protegido com um pouquinho de espuma E o cartucho aqui Olha, pra falar a verdade Já gostei A qualidade do plástico parece boa A textura parece boa A impressão aqui do rótulo é muito boa EverDrive piratão Eles usam o nome na cara de pau Tem até o logo da Nintendo aqui Na cara de pau, na cara de pau tudo Eu penso em tirar depois esse adesivinho Eu não preciso muito dele, na verdade Porque aqui atrás já tem tudo Olha só, EverDrive, GB Pro, Revisão B Consome pouca bateria O copyright de 2020 E tem aqui todos os detalhes de tudo Então é possível que depois eu remova isso daqui O cartãozinho, diferente do cartucho do Easy Flash Que entra aqui na lateral O cartãozinho do desse EverDrive pirata Que tem o link aqui na descrição Ele entra aqui em cima Eu não comprei com o cartãozinho Eu tenho aqui um cartão micro SD De 32 GB Pro Game Boy Color 32 GB é muita coisa Porque é muita coisa Você nunca vai conseguir 32 GB de arquivo pro Game Boy Color Mas eu não tenho um de 16 GB aqui em mãos por enquanto Então vamos usar esse aqui de 32 GB mesmo Antes de pôr Quero colocar esse cartão aqui no meu computador Pelo que parece Não sei se vai funcionar aqui, né Ali onde eu comprei Disse que dá pra fazer upgrade Apesar de, na maioria dos cartões desses piratas Que não são ou da Easy Flash ou da EverDrive original Como eu disse, esse daqui não é original Não pode fazer upgrade Se não é original, não pode fazer upgrade É o que a maioria das pessoas falam Várias pessoas falam pra não fazer upgrade nesse Mas na descrição do produto do AliExpress diz que pode Vamos tentar Eu vou pegar aqui essa pastinha Que é a da última versão do upgrade do original Vou jogar aqui dentro Então baseado nisso que tá escrito ali no anúncio do AliExpress Que eu posso fazer upgrade Eu baixei o último upgrade Que saiu ano passado O original da EverDrive Joguei aqui dentro do cartãozinho microSD Crirei aqui uma pasta chamada GBC E coloquei aqui dentro um ROM Do jogo do Zelda Link's Awakening DX Que era a versão colorida pra Game Boy Color Eu tenho aqui a versão original de quando eu era mais jovem Eu tenho aqui também um ROM dele no computador Joguei esse ROM aqui dentro do meu cartão microSD Vou ejetar ele agora E vou colocar aqui o meu cartãozinho microSD Dentro do cartão flash Pronto Eu quero jogar ele nesse Game Boy Esse daqui é um Game Boy que eu tenho modificado também Com uma tela da Funny Play Que é uma marca super famosa Com a cor desse novo cartucho É a mesma cor do casco Vai ficar perfeito Apesar de ser o meu Game Boy pra uso pessoal Esse daqui também é um Game Boy que eu tenho Esse tem uma tela melhor E eu acho ele mais bonito Mas esse é o primeiro mod que eu fiz no Game Boy Color E ele tem uma tela um pouco menor Mas eu adoro ele também E agora os dois tem um cartucho flash Pra eu poder jogar um multiplayer com algum amigo Abre muita possibilidade de ter dois Eu tenho aqui algumas pilhas São pilhas recarregáveis da Eneloups São Eneloups Pro É a minha melhor recomendação em pilha Um Dois Bom Vamos ver o que acontece Ligou Erro 0xf6 Vamos tentar mais uma vez Ligou Errou novamente Não sei o que está acontecendo Vamos tentar aqui mais uma vez Opa Eu coloquei aqui dentro a versão que saiu em 2020 Vamos tentar colocar a versão que saiu em 2018 Pronto Coloquei o Update 3 E não o 4 Vamos ver se esse Update 3 Vai rodar Erro 0xf6 Não sei o que está acontecendo Tentar mais uma vez Vamos ver É Sei lá Nada que eu aperte Sai daqui dessa tela de erro Vamos Acho que não preciso nem ficar tirando o cartucho Só tirar aqui o cartão Vamos tirar todos os arquivos De Update Error 0xf6 Não sei Vamos formatar o cartão para o 0 E colocar o cartão aqui zerado uma vez Ao mesmo tempo eu vou entrar ali no anúncio do Ali Para ver se tem alguma coisa escrita De onde eu tenho que entrar Para baixar algo Não sei lá Pode ser que tenha Ainda não me acostumei que não precisa ficar tirando o cartucho Disk Error Então talvez seja o cartão que não seja bom o suficiente Eu tenho um outro cartãozinho aqui de 32 Que não está sendo usado no momento Vamos tentar ele por enquanto Pô, isso já é bem mais promissor agora Deixa eu colocar esse cartão aqui Tentar formatar ele No formato FAT32 Ufa! Agora sim Eu estava tentando várias vezes E estava dando erro Porque o cartão micro SD Que eu estava usando antes Aparentemente É muito ruim E coloquei aqui um cartão micro SD novo E ele ligou normalmente Assim que ele liga Se eu apertar select Ele entra no menu E aqui é meio que invertido O B é confirma E o A é para voltar Então se eu apertar aqui A Eu vou voltar A de novo Eu devo voltar E se eu apertar aqui select Eu entro para escolher as abas do menu Eu quero ver em options Vou apertar aqui B Aqui fala o tamanho dos rooms Um monte de coisa Vou voltar ao device info Vamos ver Bios version 1 Cpld version 1 OS version 1 System type GVC ASM date ASM time Maneiro Bom, eu vou desligar Tirar esse cartão E vamos agora tentar fazer aquele upgrade perigoso Que eu estava tentando antes Pronto Joguei ali dentro o upgrade para a versão 4 Arriscado E também coloquei aqui o meu jogo do Zelda Link's Awakening Que eu tenho o cartucho original Então o que eu estou fazendo aqui não é nada ilegal Pá, parece que foi, hein? Já está mais bonitinho, sim Olha aqui, aparece o resumo do jogo O nome completo aqui embaixo Bem, bem interessante Device info Ainda está com Bios version 1 Com OS version 1 Vamos ver se ele começa a usá-lo direitinho Começou Maravilha Era isso que eu queria Muito legal Vamos ver se ele salva Eu acho que ele Já criou um save Em teoria Vamos desligar Ligar Vamos ver se ainda está salvo lá Ele criou uma nova pasta Chamada DDGB Meu save está ali dentro Maravilha Bem, bem legal Sem segredo, então Só joguei os arquivos aqui dentro Eu acho que o upgrade não funcionou A gente ainda está aqui com o Bios version Com a versão de BIO 1 E o CPLD versão 1 OS version 1 Bom, vamos ver se a gente acha Alguma informação sobre isso Esse cara aqui também está com tudo na versão 1 Bom, parece que tem ali uma forma de fazer upgrade Vamos ver se muda alguma coisa Vamos ver se mudou algo Opa Opa Versão 4 Atualizou aqui embaixo Maneiro Isso é legal Isso é bom CPLD O que é isso? Maneiro Parece que é isso Consegui fazer o upgrade Não parece que dá para fazer o upgrade Do Bios por enquanto não Nem do outro ali Do CP alguma coisa Mas pelo que tudo indica O que eu fiz aqui já é o suficiente Para começar a jogar Eu vou se organizar depois minhas pastinhas Mas tenho agora um segundo cartucho E consigo jogar agora com alguém Via cabo Game Link Que é esse cara aqui Maneiríssimo É isso galera Vou finalizar esse vídeo Isso daqui ainda não foi um review Nem um tutorial É só um unboxing As primeiras impressões Eu vou fazer um vídeo Me aprofundando mais E comparando os dois cartões Da Easy Flash E da EverDrive GB Pro Que não é o original da EverDrive E vamos ver qual que mais vale a pena Eles tem quase o mesmo preço Esse daqui é um pouquinho mais barato E até agora Estou surpreendido com como ele funciona Gostei bastante Espero que esse vídeo tenha te ajudado Principalmente porque Eu acho que esses tipos de cartucho Abrem portas para muitas possibilidades A gente pode por exemplo Agora em 2021 Começar a desenvolver jogos Para Game Boy E jogar eles No hardware original Colocando esses jogos Desenvolvidos hoje Dentro deles Através de um cartão micro SD Não é só isso que dá para fazer Dá para fazer muita coisa E estou curioso para saber As possibilidades que você imagina O que você gostaria de saber Quer que eu teste algum jogo aqui para você Manda aí nos comentários Que eu passo um vídeo testando o jogo Quero aproveitar para agradecer Você que está assistindo até aqui Porque uma das minhas metas desse ano É virar um parceiro do YouTube E você que está assistindo até aqui Até o final Já está me ajudando muito E se quiser continuar me ajudando Considera de repente Se inscrever Deixar um comentário Um like E quem sabe assistir Algum desses dois vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Muito obrigado Eu volto No instante Fui E aí E aí Tchau.